Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, moto de corrida na casa de Edson é de traficante. Caso Daniel, moto apreendida na casa de Edson Brites é de traficante preso pela PF. Uma moto que foi apreendida na manhã desta sexta-feira, 9, na casa de Edson Brites Júnior, suspeito de ter matado o jogador de futebol Daniel Correia Freitas, está registrada em nome de um traficante preso pela Polícia Federal, de acordo com o delegado da Polícia Civil de São José dos Espinhais, Amadeu Trevisan. De acordo com a polícia, apesar de estar em nome de outra pessoa, a motocicleta era usada pela família Brites. Fotos nas redes sociais confirmam que Edson e Cristiana Brites usavam a moto para ir a encontros de motociclistas. Edson Brites, Cristiana, a filha do casal Alana Brites, de 18 anos, e mais três homens estão presos suspeitos de envolvimento na morte do jogador Daniel. O corpo de Daniel, de 24 anos, foi encontrado em um matagal, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, em 27 de outubro. A motocicleta foi apreendida para a polícia investigar eventual ligação de Edson Brites com o dono da moto, que está preso na penitenciária de Piracuara condenado por tráfico de drogas. A polícia não divulgou o nome do proprietário. O advogado que defende a família Brites, Claudio Daledoni, disse que não vê nenhuma atitude ilícita no fato de Edson estar com uma moto no nome de outra pessoa. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.